O nosso tema de hoje é fé. Tudo bom, Bia? Tudo ótimo. O que você entende como fé? Eu acho que fé é um movimento de acreditar naquilo que eu não vejo, mas naquilo que eu busco um suporte, eu busco um aconchego. Então, eu acho que fé é muito mais um sentimento do que necessariamente uma emoção. Eu busco algo que me dê sustentação e que eu não vejo. Certo. E você acha que todas as pessoas têm o mesmo tipo de fé ou têm uma separação? Tem dois aspectos que a gente tem que ver. Fé, como é uma questão muito individual, isso tem a ver com uma educação que a pessoa recebeu, que tipo de cultura, em que meio social ela aprendeu. Porque muito da fé é um aprendizado. Se você tem uma mãe que participa de rituais católicos ou budistas, ou meditação, é claro que você vai ter uma influência para desenvolver a sua fé. Porque a fé é uma experiência, essa experiência com o que eu não conheço que me dá sustentação e esperança. Isso pode ser de várias formas. Pode ser, inclusive, uma contemplação da natureza. Então, eu acho que a influência do ambiente, da cultura, gera um movimento de fé, facilita. Um tipo ou outro de exercício de fé. Mas também a gente tem que levar em consideração a personalidade da pessoa. Por exemplo, uma pessoa muito perfeccionista, muito São Tomé, aquela pessoa que só acredita no que vê, ela tem muita dificuldade em exercer sua fé, ou sentir a fé, ou se deixar conduzir pela fé. Por isso que as pessoas mais perfeccionistas, mais obsessivas, são pessoas que tendem mais a deprimir. Porque são pessoas que têm pouca capacidade de ver o lado positivo. E a fé tem a ver com positividade. Então, duas coisas vão diferenciar a capacidade das pessoas exercerem sua fé. O tipo de personalidade, uma personalidade mais imaginativa, mais solta, até mais lúdica, ela vai ter muito mais possibilidade de exercer essa fé e a positividade, e usufruir da positividade que essa fé traz. Então, é o tipo de personalidade e o tipo de ambiente cultural e social que a pessoa vive, e a educação que ela teve. Pode ser uma coincidência. Mas, assim, os físicos, eles têm... Como que você... Porque eu vejo, assim, muitos físicos não têm uma relação com a fé de uma forma. como uma pessoa mais da área de humanas, da saúde, enfim. Mas as pessoas que pegam muito essa área... O físico como se ele, às vezes, não tem essa crença. Você já ouviu falar sobre isso? Não, eu acho, assim, tanto o cientista, de um modo geral, como o físico, que também é um cientista, eles tendem a ser, a maioria dos físicos e cientistas tendem a ser da linha materialista, da linha newtoniana, que é a física clássica. A física clássica, ela parte do princípio que tudo tem que ser provado, tudo tem que ser factuado, tem que ser experimentado e constatado. E nem tudo que a gente entende por fé pode ser medido, porque fé não é uma coisa material. Eu não tenho um aparelho que possa medir isso. A fé está em outra dimensão. Ela está numa dimensão não material, fora do espaço e tempo. E a física newtoniana, que predomina ainda muito, é a física que leva em consideração o tempo e o espaço. E a física, mas isso já vai mudar totalmente na física quântica. Porque a física quântica, exatamente, ela é o reino das potencialidades. E ela se passa num universo onde não há, nós não somos regidos pelo tempo e espaço. Então isso significa que existe uma série de fenômenos físicos que estão fora do tempo e espaço. Por exemplo, todo mundo já vivenciou uma situação que eu penso numa pessoa, muito, com muito carinho, com muita intensidade, e essa pessoa me liga. Isso está fora do tempo e espaço. Isso me prova que eu tive uma comunicação com essa pessoa fora do tempo e espaço. Porque no tempo e espaço eu tenho que ter um sinal que conecta o outro. Por exemplo, um telefone, uma rede social, tem um sinal e tem o receptador. No caso da telepatia, ou da empatia, ou dessa energia que eu aciono o outro, não passa por tempo e espaço. É simultâneo. Eu penso naquela pessoa e simultaneamente ela se comunica comigo. Então assim, isso é um fato, já não é uma sensação. Então a física quântica hoje, e está havendo uma abertura bem grande para a física quântica, ela passa a partir disso. Então a fé na leitura da física quântica é uma coisa, um fenômeno totalmente natural. E fora do tempo e espaço. Então essa coisa que você, às vezes a gente pega assim, nossa, você me ligou, e eu estava pensando em você, eu acordei hoje pensando em você. Então existe essa conexão? A física quântica, isso é a física quântica? Não. A física quântica diz que essa conexão é possível. E ela está fora do tempo e espaço. Porque ela não precisa de um sinal. Ela não precisa de um aparelho que transforme a minha fala para que chegue até você. Entendeu? Ela atravessa o tempo e o espaço e se faz de forma simultânea. E isso só pode ser explicado pela física quântica. Tem duas coisas, Bias, que me traz assim, um questionamento em questão de fé. Uma é a obsessão pela fé. Que eu acabo no meu dia a dia vendo muito isso entrando quase uma obsessão de toque. E muito vinculado ao toque. Gostaria que você trouxesse isso também um pouquinho para a gente. E a outra coisa é a questão da fé. Como ela funciona a fé no nosso cérebro. Como uma coisa assim que conforta. Você está ansioso. E aquela pessoa chega e na sua religião, da sua forma, ela ou faz uma meditação. Ou ela eleva o pensamento a Deus. E parece que naquele momento o cérebro entra numa coerência junto. E traz uma sensação boa. São duas coisas. Vamos começar pelo fim. Como é que o cérebro funciona quando a gente está nesse exercício da fé. O cérebro, quando a gente pôde, vários estudos, através da ressonância magnética funcional, pôde observar que quando a pessoa está num movimento de fé, seja em oração, seja em meditação, seja em contemplação, ela aciona uma área do cérebro chamado lobo frontal, pré-frontal, pré-frontal medial. Ou seja, é para dentro. É como se eu abrisse o cérebro e fosse medial. Não é para a parte de fora, é a parte que dá para dentro. Essa área, e também o giro síngulo, tanto na área anterior, mediana e posterior. Essas duas áreas, quando elas são acionadas, elas fazem com que eu possa ter um movimento de auto-reflexão. Ou seja, eu passo a me questionar e a ser um sábio para mim mesmo. O que significa isso? Quando eu estou num movimento de fé e aciono essas áreas, é como se eu falasse assim, calma, tudo tem uma saída. É como se eu acionasse um sábio que existe dentro de mim. E aí eu me acalmo, eu me aconchego. É como se eu me repenso e eu paro de entrar nesse movimento externo, de tipo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu paro e falo assim, calma, que nada é mais importante do que eu parar agora e poder recarregar minhas baterias. Então, isso é uma prova de que realmente a gente tem dentro do cérebro, o cérebro é preparado para que a gente possa ter essa sabedoria interna. De onde ela vem depende da religião de cada um. Então, isso é um fato. Faz com que a gente possa ser meio sábio, ser meio mãe da gente. É um aconchego, é um movimento de aconchego. E o outro que você falou, na questão da obsessão de pessoas que ritualizam demais, a gente tem que lembrar o seguinte, a fé não tem nada a ver com religião. Os rituais e essa coisa obsessiva está muito ligada às religiões e aos rituais religiosos. E aí é uma coisa muito complicada falar. Porque assim, você pode exercer sua fé sem nenhum ritual. Acionar esse sábio interno e conectar com uma energia una, da consciência una do universo, isso pode ser feito individualmente. Não precisa. Existem pessoas que se acham incapazes de fazer isso e acionam religiões, médiums, ou não só médiums, mas pessoas que elas atribuem o poder de fazer essa conexão. O que é uma coisa muito perigosa, porque assim, você dar ao outro a sua comunicação com o divino, com o que há de melhor, você está dando um poder para o outro que é muito complicado. E nem sempre o outro está apto a absorver isso tudo. A gente sabe que muitos líderes religiosos, infelizmente, sobem a cabeça e acabam se envolvendo em uma série de coisas muito ruins. Não só ruins dentro da manipulação das pessoas, mas de abuso, de abuso psicológico, de abuso físico. Aí é o homem, né? É, mas talvez porque sobe a cabeça. É dado a ele muito poder. E quem dá o poder somos nós. Você dá o poder dele se comunicar com o divino por você. Mas não é necessário. A fé é uma questão que você pode exercer individualmente. Tem uma outra coisa para a gente fechar, mas é uma coisa muito interessante, que eu tenho escutado muito, que esse é um ano, um ano da gratidão. Esse 2019. O que a gente poderia associar da gratidão com a fé? Porque eu sinto que quando a gente é grato a algo, parece que eu estou assim, me doando e recebendo. E isso também traz um acolhimento, uma coisa pela fé. Eu não sei se é igual à fé. Você poderia me explicar isso? Não, não é que... Eu não acho que 2019 é o ano da gratidão. Eu acho que todos os dias deviam ser da gratidão. Mas as pessoas estão simbolizando isso. Eu espero que as pessoas se conectem mais nesse movimento, que é fundamental. A gratidão tem uma coisa bacana, que ela aciona um sistema de recompensa no cérebro, que dá a gente um prazer. E não só dá o prazer. A gratidão talvez seja a situação, o movimento que mais você exercita a fé. Porque fé é eu acreditar naquilo que eu não vejo. E gratidão é agradecer o que eu ainda não tenho, ou aquilo que eu tenho, e mesmo não sendo uma coisa favorável. Eu sei que pode ser uma coisa para o meu crescimento, para a minha evolução. Então eu diria que a gratidão é um dos exercícios mais sublimes da fé. Tem tudo a ver. Alimenta e é como se você materializasse a fé nesse ato de dar, de agradecer o que você está dando e agradecer aquilo que você, por ventura, possa receber. Então eu fecho hoje. Gratidão, Bia. Gratidão e andar com fé. Gratidão, Bia.